A CIDADE NO BRASIL A água escorria pelas paredes, não tinha chuveiro em casa, mas muita gente vivia assim. Nem por isso as dificuldades tornaram a nossa vida sombria. Vladimir Putin passou a infância com os pais, dentro de um quarto pequeno, num apartamento dividido com outras famílias. Baixinho, briguento, ele fazia parte de uma gangue e só não entrou para o crime porque foi salvo pelo esporte. Com a ajuda de um treinador, mostrou que tinha jeito para a luta e chamou a atenção do então serviço secreto soviético, a extinta KGB. O jovem Vladimir sonhava em ser como um implacável agente Max Stierlitz, um espião que fez sucesso num seriado soviético de 1973. Dois anos depois, Putin ingressou na KGB. Todo bom agente precisava ser casado, e bem casado, para não arrumar problemas com mulheres durante as missões. Quando começou a namorar sua futura mulher, Ludmilla, Putin escondeu que era da KGB e pediu aos amigos que a chamassem para sair. Era para ele um teste de caráter. Ludmilla disse a todos que já tinha um namorado. E foi depois disso que os dois se casaram. O início da carreira como espião não foi bem como ele imaginava. Na época, Bridget Kendall era correspondente em Moscou da rede britânica BDC. Ela conta que ao ser enviado para Dresden, na então Alemanha Oriental, Putin não recebeu grandes missões. Passava boa parte bebendo, comendo, e não era um agente nada secreto. Sempre aparecia em fotos. As coisas pioraram ainda mais com a queda do mundo de Berlim, em 1989. O Oeste, a Alemanha, hoje em dia, abriu suas fronteiras para o Oeste. O comunismo perdia a força. Ele não sabia como essas mudanças. Putin não gostou das mudanças. A essa altura, ele já tinha duas filhas pequenas e decidiu voltar dirigindo para São Petersburgo, sem saber que futuro esperava por ele. Logo depois, a União Soviética também entraria em colapso. Eram tempos de muita crise, criminalidade em alta e boa parte da população passando dificuldades. Uma nova, uma escassa planeta de chão. Contam muitas lendas sobre São Petersburgo nessa época, mas tinha muita violência mesmo. E é verdade que eu dormia com um revólver, para você ter uma ideia daqueles tempos. Vladimir Putin começou a trabalhar como assessor do primeiro prefeito de São Petersburgo, eleito democraticamente, Anatoly Sanchak. Analistas políticos que acompanharam essa fase, contam que Sanchak vivia de propinas e subornos, enquanto a população passava fora. A missão de Putin era garantir que o prefeito tivesse terreno livre para fazer o que bem entendesse. Putin se mostrou fiel como um cão de guarda, mas também ambicioso. Em um documentário institucional, feito em 1992, ele fez questão de dirigir as suas próprias cenas. Apareceu guiando o carro, com a trilha sonora do seu grande ídolo, o espião Stiedlitz. Entrevistado para o filme, Putin não se incomodou de admitir que tinha recebido propostas de suborno. Honestamente, eu preciso dizer que recebo ofertas de suborno. Acontece sim. Questionado se aceitava o dinheiro, respondeu com uma ironia. Você queria que eu dissesse que aceito? Este homem, um ex-assessor de Putin, conta que era normal que as autoridades ganhassem comissões a cada contrato assinado. E foi assim até 1996, quando Anatole Sabtchak perdeu a reeleição. Eu nunca quis deixar São Petersburgo, mas não tive muita escolha. O que eu podia fazer? Não ia mais achar emprego por lá. Tinha duas filhas para criar. Então, quando me ofereceram emprego em Moscou, no Departamento Legal Administrativo do Presidente, aceitei e fiz as malas. O então presidente, Boris Yeltsin, passava por maus momentos. Problemas de saúde, humilhações em público, hiperinflação e caos nas ruas. Meu pai começou a procurar um candidato para indicar como seu sucessor. Vladimir Putin, recém-chegado ao Kremlin, numa função burocrática, surpreende com uma ascensão meteórica. A tal ponto que, em pouco mais de um ano, é nomeado diretor do Serviço de Segurança Federal Russo, o FSB. Todos esperavam que o novo líder desse um jeito no crime organizado, na corrupção e no contrapando. Mas ele tinha outras prioridades. A grande ameaça de Boris Yeltsin era o então procurador-geral Yuri Skuratov, que já tinha começado a investigar as movimentações financeiras do presidente com um apoio considerável do parlamento. Meses depois, num programa russo de TV, transmitido em rede nacional, Skuratov é acusado de ser o homem que aparece neste vídeo, na cama com duas mulheres. Logo depois, ele pede demissão. Foi a primeira vez que pudemos acompanhar publicamente o sucesso de uma tática soviética conhecida como Compromácia, a chantagem com dados comprometedores, que podem ser reais ou fabricados. Yeltsin venceu a batalha e Vladimir Putin foi determinante para isso. A gratidão vem com um novo cargo. Em março de 1999, Putin é promovido a primeiro-ministro. Meu pai quis que ele tivesse a chance de mostrar o seu melhor. Boris Yeltsin começa então uma campanha para fazer de Putin o próximo presidente da Rússia. O problema é que, para a opinião pública, Putin era um desconhecido e faltava apenas um ano para as eleições. Na época, foi feita uma pesquisa nas ruas para entender qual o tipo do novo líder que a população esperava. O primeiro lugar apareceu Stierlitz, o James Bond russo. O escritório é seu agora, Vladimir. Um ótimo sinal para o ex-agente da KGB. A verdade é que ninguém conhecia Putin direito, até que veio a guerra. Era meia-noite quando uma explosão destruiu um prédio residencial em Moscou. 94 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Apenas quatro dias depois, outra explosão e mais um prédio vem abaixo. Agora, quase 200 mortos. O medo tomou conta de Moscou e essa sensação invadiu o ar em toda a capital. O primeiro-ministro enfranca a campanha presidencial, vai à TV e dá uma declaração enérgica. Se este for um ataque terrorista, então estamos diante de um inimigo esperto, traiçoeiro e sedento de sangue. Muitos já tentaram intimidar a Rússia e até hoje ninguém conseguiu. As autoridades atribuíram os atentados a terroristas chechenos. E apesar de não existir nenhuma prova concreta, grande parte do povo russo acreditou nas acusações. Nove dias depois, em Riazan, a 200 quilômetros de Moscou, um morador chama a polícia ao ver estranhos levando sacos de uma substância misteriosa para o porão do seu prédio. A polícia confirma que existia uma bomba no edifício. Dias depois, três suspeitos são presos e revelam que faziam parte do Serviço de Segurança Russo, o FSB, sucessor da KGB. Eles foram soltos e o incidente classificado pelo governo como um treinamento para avaliar a vigilância do local. Duas semanas depois das explosões, a Rússia invade a Chechênia e começa uma guerra de verdade. Os russos querem recuperar o orgulho, a autoestima e, nesse momento, as vidas vão ficando em segundo lugar. Os aviões russos estão atacando apenas as bases terroristas. Vamos atrás de todos eles, em todos os lugares, nos aeroportos e até mesmo dentro do banheiro. Quem for encontrado, me desculpe. Vai descer feito líquido pela privada. Acabou. O primeiro-ministro usou gírias do mundo do crime e aí a sua popularidade disparou. Vladimir Putin se consagrava como o grande defensor da Rússia. No dia das eleições, Marise Altsin acompanhava em casa a contagem dos votos. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos que estavam na sala. A gente vai ver na segunda parte do documentário, que também vai mostrar a ascensão de Putin, a mudança de imagem, as mortes misteriosas dos opositores. Já, já, foi eleito presidente pela primeira vez. Ondeado pela família e por assessores, Marise Altsin procura o sucessor que ele próprio tinha escolhido, que lhe ia dar parabéns. Gostaria de falar com Vladimir, Vladimir Ouvich Putin. Mas Putin não estava disponível. É isso que o senhor pensa que deve ser o papel de um homem que ele tinha levado ao poder. É isso, uma hora e meia se passou. Não vamos esperar. Vamos dar tchau. O que eu vou dizer é o nosso jeito. Alguns gostam, outros não, mas quem foi eleito presidente fui eu, não ela. Ele não se sentia confortável, não sabia responder certas perguntas. Mas os marqueteiros de Putin agiram rápido para criar uma imagem simpática. Apenas quatro meses depois de assumir a presidência, a realidade desafiou Putin. Um submarino com 118 marinheiros russos naufragou no Oceano Ártico. A Rússia recusou a ajuda de países como a Grã-Bretanha e a Noruega. Putin só interrompeu as férias no balneário de Sot, dez dias depois do desastre. A situação era pior do que eu tinha percebido. É duro, mas é verdade. Ninguém conseguia salvar a tripulação. Nem nosso pessoal, nem os estrangeiros. O Canal 1 da Rússia fez críticas pesadas. O dono da emissora era o bilionário Baris Berezovski, que até então era aliado de Putin. Ainda naquele mês, o presidente russo estatizou o Canal 1. Eles disseram, entregue a sua propriedade por vontade própria, senão você vai preso. Berezovski foi só o primeiro de uma lista de bilionários atacados por Putin. A mensagem era, não basta ter muito dinheiro para ter acesso ao poder. Na crise da Chechênia, Putin também fez demonstrações de força. Se a gente não agir agora, a gente perde a chance de manter o País Unido. Líderes dessa região da Rússia exigiam independência para implantar uma república islâmica. E o exército russo era acusado de atirar em civis, de estupros e torturas. As reportagens de Ana Politkovskaya denunciavam esses abusos, além de desaparecimentos e execuções sumárias. Isso alimentava a pressão do Ocidente contra Putin. O perigo é parte da nossa profissão. Um jornalista não deve se iludir quanto aos riscos da nossa profissão. Em 2004, Putin se reelegeu no governo lotado de militares e ex-agentes da KGB. Eu vou agir como eu achar necessário. É absolutamente óbvio que decisões vão ser tomadas em interesse da Rússia. Não importa se a reação vai ser positiva ou negativa. Com a situação da Chechênia se agravando, Putin recorreu a um chefe militar checheno para negociar um cessar-fogo, Ramzan Kadyrov. O contrato de Putin com Kadyrov era para manter tudo calmo para a Rússia. A gente sabia que Kadyrov era o tipo de líder que matava oponentes. Ele tinha assassinado rivais e isso estava documentado. Então, Putin sabia o que estava fazendo. No dia do aniversário de Putin, 7 de outubro, a jornalista Anna Politkovskaya foi assassinada no elevador do prédio onde vivia. Os matadores foram presos, mas a investigação foi encerrada sem apontar o mandante. Um ex-espião da KGB, Alexander Litvinenko, que já vinha acusando o Serviço Secreto Russo de corrupção e de ligação com o tráfico de drogas, passou a se manifestar sobre a morte de Politkovskaya. Ele morava em Londres. Me perguntaram quem é o culpado pela morte de Anna. E a resposta é direta. É o Putin, o presidente da Rússia. Sim, essa jornalista era uma crítica feroz do atual governo. Mas qualquer especialista sabe que a influência dela na política russa era minúscula. Menos de um mês depois do assassinato da jornalista, Litvinenko foi convidado para uma reunião de negócios com um ex-agente da KGB em um hotel de Londres. Naquela mesma noite, Litvinenko foi internado, vítima de envenenamento com material radiativo. Morreu poucos dias depois. O ex-espião que jantou com ele, Andrei Lugavoy, negou o envolvimento na morte. Anos depois, em 2013, outro russo que tinha buscado asilo em Londres, o bilionário Varys Berezovsky, seria achado morto em casa. Berezovsky era o dono daquele canal de televisão que fazia críticas a Putin e foi estatizado. O laudo do legista não descartou a hipótese de morte provocada, mas a investigação policial encerrou o caso como suicídio. No meio do segundo mandato, Putin voltou a ser entrevistado pela correspondente da BBC em Moscou. A economia ia bem, e ele estava muito mais à vontade. A Rússia pode um dia usar o seu poder político para fechar os gasodutos que abastecem a Europa? Posso te fazer uma pergunta? Quanto custa o seu colar? Aproximadamente. Não é uma pergunta esperada. Não é uma reunião. Você me venderia por cinco centavos? Considerando que você é presidente da Rússia? Por que deveria a Rússia vender as suas riquezas naturais para outros países por uma bicharia? Mas depois de dois mandatos, a Constituição russa vetava uma nova reeleição. O jeito foi apoiar Dmitry Medvedev para presidente e se manter no poder como primeiro-ministro. Demora para outra, ele não era mais o dono da caneta e não estava formalmente no comando. E acho que isso foi problemático psicologicamente. Mas a ambição de Putin não cabia num cargo de primeiro-ministro. E ele começou a tramar para que voltasse ao centro das atenções. O anúncio logo foi feito. Eu convido o Congresso a apoiar a candidatura do líder do partido, Vladimir Putin, para o posto de presidente da Rússia. O Brasil é uma grande honra. Mas a imagem de que Putin entrava e saía da presidência, quando bem entendesse, não agradava a boa parte da população. A eleição aconteceu sob tensão e suspeitas de fraudes. Assim que a votação foi encerrada, antes mesmo da contagem, o presidente Medvedev já anunciou seu sucessor. Eu prometi que a gente ia ganhar. Doze anos depois de ser eleito presidente pela primeira vez, Putin seguiu retrabalhando a sua imagem. Ela falecia sem camisa, andando a cavalo, pescando, queria mostrar energia e que era um homem do povo. Faltava conquistar a admiração do mundo, no Ocidente, em particular. Para isso, nada melhor que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Putin queria mostrar que a Rússia era capaz de uma imensa festa para impressionar o mundo com seus superpoderes. Não em termos de petróleo, gás ou armas nucleares, mas em termos de cultura e esporte. Tinha dois meses antes dos Jogos de Sot, os supermerdianos começaram a protestar contra a corrupção e a influência russa no país. E a favor de uma aproximação com a União Europeia. Em vez de um palco de recordes e superação, a Rússia se tornava alvo de revolta no país vizinho. Não era o que Putin tinha planejado. E a... A situação chegou a um ponto na Ucrânia que nós precisamos nos preparar para pegar a Crimea de volta. A Crimea é uma península do Mar Negro que já tinha pertencido à Rússia, mas estava em mãos ucranianas desde 1951. O Kremlin cede o governo em uma das áreas mais policiadas da Rússia. Eu acho que Putin se vê primeiramente como um líder mundial, só depois como presidente da Rússia. O palco mundial é o que me interessa. A Rússia interveniu também na Guerra da Síria, em defesa do ditador Bashar al-Assad, contra toda a pressão ocidental. Vinte anos antes de tudo isso, Putin pensava em aposentadoria. Sair do carro e comprar uma cerveja, você imagina, é bem difícil. Mas eu acredito que vão voltar a ter uma vida normal. Em 2020, uma mudança na Constituição permitiu que ele vá se re-elegendo até 2036. Os planos de aposentadoria de Putin, com certeza, estão adiados. Os planos de aposentadoria de Putin, com certeza, estão adiados. Os planos de aposentadoria de Putin, com certeza, estão adiados. Os planos de aposentadoria de Putin, com certeza, estão adiados. Os planos de aposentadoria de Putin, com certeza, estão adiados. Os planos de aposentadoria de Putin, com certeza, estão adiados. Tchau.